Colocado a pita, Eber Roberto Lopes Trouxe de volta, pé esquerdo, faz o levantamento, o desvio Felipe Alves, sensacional Aí a cobrança do Arthur, pé esquerdo, faz a cobrança, fechadinha GOOOOOOOL Fim Fragantino Peggson vem pelo meio, David fez o cruzamento, passa por todo mundo Olha a chegada do Osval O evangelista faz a abertura com o Arthur de primeira Ele chegou batendo de pé direito, se era a intenção cruzar o direto pro... O Heber ao ver a imagem, ele vai tomar a melhor decisão, dar o pênalti Mas pra mim não era lance de VAR, Julio Marcado o pênalti Posiciona, Juninho, ele na bola, pé direito GOOOOOOOL Do Fortaleza Aqui na rodada ele apita e a bola rola em Bragança Aí o domínio, olha a chance, chega Felipe Trabalhou bem o Fortaleza, a finalização do Felipe Chega no Arthur, já olhou pra área, o cruzamento, a bola forte, na segunda trave chegou o Claudinho Sua operadora, Carlinhos não chega E a defesa Espetacular Defesa do Bragantino, olha a cobrança do Claudinho Coloca essa bola na área, tem desvio Jackson não achou nada, Paulão também não Lá o Ortiz Marcação, rolou mais atrás, Juninho, Juninho Busca espaço, rolou na entrada da área, teve de pé direito Espalma, Clayton Foi levando pro meio, abrindo espaço Claudinho Recebeu, vai bater, colocado Bola subiu, foi pra fora Obrigada Fez o corte, quem aparece de frente? Tony Anderson Gol 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 Gol